Olá pessoal, essa é a música Aurora do Mundo de Zilisalo. É uma grande composição do composto de Hitor Goiá. Uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa A vida gostosa do interior Cruzei o cerrado, chapadas e serra Prolados das terras de Minas Gerais De campos floridos e belo cenário E eu vi os canários nos macalbais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta do monte formando espirais De tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi a saudade E vi a saudade começo do fim A chuva caía naquele tugúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora eu sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou o teu rei Eu sou o teu rei